Música Bom, então como vocês veem, tá 100% confirmado o Black Adam no Fortnite. Ele vai ser anunciado oficialmente pela Epic Games amanhã, quarta-feira, 7h30 da noite aqui no Brasil, pelo horário de Brasília. Pode ser que aconteça o anúncio oficial antes ou não, mas a questão é. Assim como eu já comentei há alguns meses pra vocês, aqui tá confirmado uma nova skin na qual o The Rock interpreta o papel do Black Adam. O filme é novo, vai ser lançado daqui a algum tempo e mais uma skin da DC oficialmente dentro do Fortnite. Pelo que a gente pode ver, até agora a única informação que a gente tem é esse teaser aí, anunciado aliás pelo próprio The Rock. Ele vai ter no set do Black Adam a skin, mochila e um emote embutido. Provavelmente a gente deve estar recebendo aquela notinha no blog da Epic Games. Se acontecer algum tipo de torneio pra ter acesso antecipado a skin, eu vou comentar com vocês aqui no canal amanhã. Mas considerando aí o histórico passado da Epic Games, é muito provável sim que a gente possa ter um campeonato do Black Adam valendo acesso antecipado a skin grátis dele. Como eu comentei, até o momento, essas são todas as informações que a gente tem. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o like, se inscreve, clica no sininho pra ativar as notificações e dê uma olhadinha no vídeo que eu postei mais cedo, o link aqui em cima, comentando a respeito dos novos itens que a Epic Games inseriu no jogo hoje.